Olá, daqui a pouco a Presidenta da República, Dilma Rousseff, participa da cerimônia de posse dos novos ministros da Fazenda, Nelson Barbosa, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Valdir Simão. O repórter Paulo La Salva está no Palácio do Planalto, onde acontece a cerimônia e tem outras informações. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Luciano, e a todos que nos assistem na TV NBR. Como você acabou de dizer, Luciano, daqui a pouco ocorre a posse dos ministros aqui no Palácio do Planalto. Na última sexta-feira, quando foram anunciados os novos nomes da equipe econômica da Presidenta Dilma Rousseff, tanto o ministro Nelson Barbosa quanto o ministro Valdir Simão concederam uma entrevista coletiva aqui no Palácio do Planalto. O ministro Valdir Simão disse, por exemplo, que à frente do Ministério do Planejamento, ele vai dar continuidade à melhoria dos serviços públicos e à melhoria da gestão da administração pública. Já o ministro Nelson Barbosa, que vai assumir o Ministério da Fazenda, disse que o grande compromisso do governo federal em 2016, ou seja, no ano que vem, é dar continuidade ao ajuste fiscal e ao reequilíbrio das contas públicas. Nelson Barbosa, por exemplo, se comprometeu em perseguir a meta de superávit primário para 2016, que é de 0,5% do PIB, ou seja, o governo federal vai ter de economizar em 2016 cerca de R$ 24 bilhões para cumprir o superávit primário, que é essa economia feita pelo governo federal a todo ano para pagar os juros da dívida pública. Nelson Barbosa também fez questão de afirmar que durante 2015 o ajuste fiscal e o reequilíbrio das contas públicas já ocorreu, já que o Congresso Nacional aprovou mudanças importantes, por exemplo, na concessão de alguns benefícios trabalhistas e previdenciários, como, por exemplo, a pensão por morte e o abono salarial. E que esse ajuste fiscal vai ter continuidade em 2016 com a busca de aprovação no Congresso Nacional, por exemplo, para a desvinculação de receitas da União e para a contribuição provisória sobre movimentação financeira, a CPMF, propostas essas que estão tramitando no Congresso Nacional. Voltamos com você no estúdio, Luciano. Obrigado, Paulo La Sálvia. Muito obrigado pela participação ao vivo. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações e com a cerimônia de posse dos novos ministros da Fazenda, Nelson Barbosa, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Valdir Simão. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.